DJ Júnior, o som na pura elegância. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.info Por um monte de n**** que eu runo com, não se eu não me engano não fico com R$ e dola, mas ainda temos mais Lembra de lembrar que eu era quando eu fico com fico Mas não era muito tempo E quando eu tinha uma coisa de tudo A lota plana de buscas e deezen Por que? BELIEVE ME BELIEVE ME E aí não vai ficar com o meu tempo Eu não me engano, não me engano Eu não tenho que ter PAPER 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 PANIE E aí não기를 morrer PAPER 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 Eu fui mestradinho, eu fui mestradinho E aí não me engano Eu fui mestradinho, eu fui mestradinho J' conto Ahhand? Fuii com o meu primeiro Eu ganhei É험 Eörung Eu Não é Me F Pure öyle digital o o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí E aí DJ Júnior E aí 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 E aí